Estás por uma razão as botas dessas Tem aí botas dessas a vender Não quero nada, tu és doido É pá Ó Faria, vamos ao Açor 9 Estrelas Espetáculo Vais provar as abelhinhas A melhor bebida que tem nos Açores Vários sabores, são 7 sabores E com certeza que o nosso amigo Leonel vai te receber de braços abertos E vamos provar as abelhinhas Quero ver Por acaso já bebia de canela e nevada Gostei muito Gostei mais? Tem, tem de anis, tem de melagueta, tem de laranja Queira de melagueta Tem de melagueta, também é muito boa Vamos chamar a ver Vem, o nosso amigo Faria chegou hoje E já vai provar as 7 abelhinhas Ele vai saborear cada uma para si E vai dizer da sua justiça Tem que ser a pouco E aqui o anfitrião É o nosso amigo que as inventou E que, portanto, fez todos esses sabores Que é o proprietário morre das abelhinhas É o criador Eu sou o criador O Leonel é o criador Aqui da Açor 9 Agora, mas vou dizer É uma responsabilidade Dar a provar Um licor Que é a abelhinha um licor A um homem do pico É a terra dos licores Portanto, é um risco Enfim, é expor-se à classificação que este senhor vai dar à abelhinha Porque ele é da terra dos licores Agora, vamos começar, qual vai ser a primeira? Eu queria começar a parar de... Eu vou... Eu vou... Eu vou gerir isto Eu vou gerir isto Ah, tá bem, desculpa A abelhinha só há uma Eu vou lhe dizer aqui um pouco aqui da história da abelhinha Portanto, talvez o senhor saiba, não é? Que o senhor é da terra dos licores A abelhinha era o nome intrínseco da bebida, deste tipo de bebida, deste género de bebida Fosse que marca fosse O produto intrínseco que chamava-se abelhinha Era só o aguardente com mel, era? Aguardente com mel Muita gente até faz Ainda hoje se faz algumas focarias Que é água, álcool e açúcar queimado e chamão Dizem que é aguardente com mel Sim, mas a abelhinha não começou só com abelhinha É aguardente com mel Só, foi só Começou por aí, não? E este produto feito mais cá ou mais lá de qualquer forma Há um produto intrínseco que chamava-lhe abelhinha Hoje abelhinha, só há uma Porque este nome é registrado na minha empresa Portanto, tem o meu nome Portanto, é uma marca que eu comprei É uma empresa aí fora, no continente Que é que era a detentora já há de séculos desta marca E então, e eu que... Ao fazer, ao querer lançar no mercado um produto Com as características e feito do mesmo modo que se fazia antigamente E que nasceu com o nome abelhinha aqui nos Açores Queria eu pôr-lhe o nome abelhinha E para isso vi-me obrigado e com a sorte também Que me vendessem a marca abelhinha que era dessa empresa do continente Mas isto é uma coisa fabulosa Adquirir esse nome para a vinha Se não fosse assim não podias ter essa marca Não Porque a marca estava restada numa empresa em fora E tiveste a sorte de dois te quererem vender essa marca Mas isso exporta para o continente? Já mandamos para lá alguma coisa mas ainda não Agora é que temos capacidade de exportar alguma coisa Só que estamos no meio da pandemia e estamos a tentar que isto acalme Para depois pegar nisso Mas a abelhinha depois do vinho e da cerveja é a bebida mais vendida? Aqui na Ilha Terceira em bebidas alcoólicas O vinho é uma bebida que chama alcoólica A cerveja também E depois dessas duas bebidas que é o vinho e a cerveja A bebida alcoólica mais consumida é a abelhinha Portanto não é nada disto que aqui está Portanto no mercado não é só da nossa empresa que é mais vendida Mas de todo o mercado aqui na Ilha Terceira A bebida alcoólica mais consumida é a abelhinha E dos sabores qual é a mais vendida? A dos sabores é que está importante Às vezes a coisa fica sem saber qual é que vende mais Mas ao longo do ano a que mais vende é a canela Depois temos a maracujá e as outras são muito iguais Agora eu gostaria de dar a provar a original que é a base da bebida Para se eu perceber a base Que é só com a aguardente com mel? É aguardente com mel Vai provar o faraí agora Esta realmente tem só o sabor mesmo do mel Exatamente Muito boa Quer ir classificando ou o senhor vai passar a classificação no fim? Sim pode ver Portanto depois da original O tiro ao coque é 36 Por destas quatro O tiro ao coque são 36 Desta aguardente Daqui para baixo são 27 Eu vou-lhe dar agora Maracujá Para o senhor perceber a diferença entre um tiro ao coque e outro Portanto ver a diferença que existe Maracujá Isto é feito mesmo com fruto Tem muito sabor a maracujá mesmo Está bom Muito boa Olha para o caso Olha para o caso Tem muito sabor a maracujá Ótimo Aqui Vou-lhe dar Aqui agora A laranja Ah Eu vou-lhe fazer aqui uma brincadeira Estou seguindo Eu vou com mais uma coisinha E o senhor vai só beber metade Está bem? Que é o que hoje eu quero adicionar na outra metade Para você perceber Ver a graça que se faz Juntando a beninha canela na laranja Ah Fica muito bom Portanto agora é essa de laranja Ok Eu agora vou-lhe juntar um pouquinho de canela Tem, tem sabor também a laranja Ok Mas eu ainda estou a ficar por enquanto no maracujá Ótimo Eu vou-te a arrastar para a minha carrinha Agora o senhor veja Eu não sei como é que vai ser para progressão Agora Isto agora foi uma mistura Uma mistura entre laranja e canela Laranja com canela Agora veja se ficou com canela a mais Talvez se ficou com canela a mais Eu meto-me mais uma coisinha de laranja Tem canela a mais para si? Não Está ótimo Está ótimo Fica também Fica agradável Fica Fica Laranja com canela Laranja com canela Laranja com canela É muito bom Quem sabe um dia Leonel já tem sete sabores Um dia fazer essa mistura laranja e canela Bom Bom Se o pessoal da Para quem tem num total de uma listagem de testes que eu já fiz e que gostaria de lançar no mercado num total de quinze fazer laranja com canela acho que vai ser já Desnecessariamente a pessoa pode fazer em casa ou faz a mistura não é? Exato sim E assim ainda é melhor que vende mais matidade Agora entre todas a que faz milagres é anis Com mel Não Tem a base do mel Não Isto é feito de raiz Isto é sempre esta Pois é isto Mas tem sempre o mel de base De base É Isto é a abeninha original Sim sim Com as sementinhas de funge e anis Uma mistura Sim sim É só juntar as sementes Para dar o sabor ao anis Mas tem a base do mel É sempre esta Pois é É sempre esta É sempre a original Isto é Todas são a original Exato A diferença entre esta e esta É que o teural coloquei aqui em vinte sete Esta foi de propósito E E Levou as sementinhas para dar o sabor E digo que esta que faz milagres porque O outro anis Sementes do anis Sim as sementes do anis e funge Para fazer o equilíbrio que eu quis Sim sim E O que é que eu queria lhe dizer Portanto Aquele outro anis que há no mercado Que tem aquele açúcar cristalizado com o colarame Sim sim Aquilo é feito com água Álcool As sementinhas como este Como é óbvio Mas com quilos de açúcar Aquilo uma papa de açúcar Aquela grande concentração de açúcar É que faz com que ele cristalize Portanto E aquilo ou se adora ou se detesta Não há mais termos ali Agora Quem adora aquilo Quando prova isto nunca mais quer aquilo E agora Quem testa aquele outro anis Quando prova este nunca mais quer o outro Eu quero isto Eu quero ver isto Portanto por isso que digo que se faz milagres Quero ver Eu vou-lhe pôr aqui Um pouco Mais um bocadinho O senhor só bebe a metade Eu vou-lhe deitar aqui mais uma coisinha de canela No anis Para só ver o anis com canela Fica de bagunça Fica fabuloso Tu já estás com os olhos a brilhar mas está Eu ive daqui a pouco É É Olha agora o Faria vai provar a abelinha de anis Agora vou-lhe pôr aqui uma coisinha Também é bom É bom É Não tem nada a ver com o outro anis Nada Nada Que dizes Tem sempre a base do mel a incorporar Aqui uma coisinha de canela Está bom se não ibevo Espera aí Espera aí Já dá Já vai dar o gosto Vem Não já vai Não apanha mais Não apanha mais Não apanha mais Não apanha mais que faria bebe Não apanha mais Mas se for muito Não apanha mais Se for muito É Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Agora o senhor só bebe o que quiser É só um bocadinho Agora o senhor só bebe o que quiser Anis com uma misturazinha de canela Veja se está com muita canela Vais ficar com cara de papas de avôs Está com muita canela Não está Não está Está bom Está bastante suado O mel cola ali à frente E depois é difícil Ele sabe Tem que saber Desde essas abelhinhas A canela A carvenela com o mel Fica muito bem Fica Mas está bem ali Mas está bem ali É Não E tem que provar os outros E que tal Eu vou apanhar o avião E vou embora já para o pico Estás a gostar Faria Estou a gostar muito Ah Ah Tem uns sabores bons O problema vai ser depois Ah Os sabores são ótimos Os sabores são ótimos Eu vou pôr só canela Só canela Só canela Canela Eu já vi canela hoje Por acaso gostei muito Muito mesmo Ah não sabia Eu sou um apaixonado pela canela Maravilha Estou a dizer Este mel Com a canela Fica um espetáculo Portanto uma bebida para se vender bastante o pico Os picarotos quando começarem a começar a banhar a abelhinha E se passam de separar Eu por enquanto até agora vou ser sincero A canela e o maracujá simpatizam bastante O senhor já tinha provado a nébda? A nébda já bebi com a nébda hoje Ah Também gostei Não é necessário porque já provou a nébda Já Vi em casa da senhora Helion E melagueta? Melagueta não Não é essa que eu quero provar Melagueta Sabe que Mas é picante não é? Um pouquinho Nada Quase nada Sabe que quando criei a melagueta Eu julgava que isto era só para a classe masculina Enganei-me As mulheres são malucas É uma coisa Ainda hoje uma senhora diz Uau eu gosto de todas Mas a melagueta que é a minha As mulheres com sócio com melagueta Querem uma melagueta Sabe que É a minha mulher Que não bebe nada de álcool Há vezes quando estou aqui Dá-me uma coisinha de melagueta E por acaso A sensação que se tem A sensação que se tem É de estar-se a picar Melaguetas acabadas a sair do quintal Tem uma froscura à melagueta Mas este já tem mesmo Outro aroma Tem aroma mesmo Sim é claro A melagueta É mais forte que qualquer uma das outras É o aroma da melagueta E o sabor da melagueta É muito intenso É muito intenso É muito intenso Nunca tinhas bebido uma Coisa de melagueta Epa espetáculo Está bom? Muito bom Recomendo-se esta Esta da Avelhinha de melagueta É muito boa Eu também quando bebi gostei muito Arrange-me uma Já agora arranja-me um Meio calçozinho de melagueta Como sei Tu faria a beber sozinho E eu a ficar a ver também É um chateiro Esta é muito boa Estás aí a dormir muito da mão Estás a precisar Ah faria boa Muito bom este Oh mena Também queres melagueta? Também queres melagueta? Também queres melagueta? Não queres melagueta Ou não queres melagueta? Leona quer? Oh já Olha a filmona já está a ver Olha vou provar a melagueta Ou faria o que dizes? Bom? Esta é muito boa São todas boas São todas boas São todas boas Diga-me uma coisa E que classificação afinal o senhor Dá-me que é surpreendido Eu vou ser sincero Eu ainda sou pessoa de ir para cafés Bebo lá em casa E bebo em casa de amigos Agora gostei Gostei dessa Dessa ideia Dessa iniciativa Desses sabores No estilado com mel Faz uns Faz umas bebidas Que é um espetáculo Parabéns Entre as bebidas Entre os licores do género Que o senhor conhece Ficam em que patamar? De um a dez Fica nove É Então o que é que o senhor melhoraria aqui para chegar aos dez? Ah É pá A perfeição só o nosso senhor É Eu nunca gosto de dar o máximo Por isso e dava o máximo E dou o máximo E eu disse que Disse nove para não dar o máximo Mas é Eu adorei Adorei Eu acho que não tem nada aqui a melhorar Está ótimo Mas E as outras Eu poderia dar os dez Mas é É fácil-lhe uma pergunta Portanto Isto se Merece Uma pontuação dez Aquilo Outras bebidas do género Que o senhor conhece no mercado Que pontuação merecem? Depende Eu não quero Eu não quero Eu não quero Não se quer comprometer Eu vivo Eu vivo numa ilha Eu vivo numa ilha Que tem todo o tipo de bebidas Sim Na ilha do Pico Tem todo o tipo de bebidas Eu não quero comprometer Eu não quero ficar mal com ninguém Não quero ficar mal com ninguém Mas aconselho que bebam a abelhinha Provem os vários sabores não é? E o pessoal vai a vender Exatamente Mas eu recomendo Eu peço desculpa aos amigos que tem no Pico Que tem negócios de bebidas Mas isto está no topo Já veste Está Para mim está Adorei Eu gostei Ora tem um grande sabor O maracujá Tem um sabor a maracujá Espetacular O maracujá com o mel Cai muito bem Por acaso A melagueta está fora Então essa é espetacular Por acaso adorei A canela fica muito bem Também A canela está muito boa E como eu gosto muito de canela Por isso Eu em casa da Sarela E bebi de canela E adorei As outras são todas boas Não vou dizer que não Mas quer dizer Todos os seres humanos têm um gosto Eu vou ser sincero O anis está bom Eu não sou amante de anis Por isso Mas está bom também Está ótimo Mas o que eu gostei de mais Canela O maracujá E a melagueta E a melagueta Está fora de questão então E a neve Não a neve está boa Eu também faço neve lá em casa É diferente Faço neve Fica mais agressiva Mais aguardente com De infusão com neve Iram um bocadinho de açúcar Não há E querem mesmo Uma coisa para Para queimar Mas isto há Isto recomenda-se a qualquer pessoa Para comprar uma abelhinha Recomenda-se Pronto Parabéns E é assim Para imitações Há muitas Abelhinhas Só há uma É sim senhor É uma Amigo da Terceira Passada 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 com uma risada Um abraço de saudade Este amigo da Terceira E aí